Conselho-Ministro aprova o Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e Timor-Leste. E a reunião do Conselho-Ministro, 4ª anos, Conselho-Ministro aprova o Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e Timor-Leste. Rússia de Tinarim, Rua-Runóres de Tinarim, Rua-Runóres de Tinarim, Rua-Runóres de Tinarim, Rua-Runóres de Tinarim. Ele apresenta Rússia de Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação em Exercício Francisco da Costa Gutelho e o vice-ministro assunto a Giã Milena Maria da Costa Aranjel. O programa refere ao objetivo de reforçar a parceria e a internação do Anem, basear a síria em uma semelhança histórica, cultural e linguística, no alinhamento ao compromisso global síria-anessa na Zenda, Nações Unidas, Tinarim, Rua, Tolonulo, Estratégia e Cooperação Portuguesa, Tinarim, Rua, Tolonulo, Plano Estratégico de Desenvolvimento, Tinarim, Rua, Saúde e Anida, Tinarim, Rua, Tolonulo, Plano Estratégico Nacional, no Setor Real, Siracieluk. Cooperação entre Portugal e o Timor-Leste. Tanto durante a cooperação entre Timor-Leste e Portugal, e Tinarim, Rua, Tolonulo, 2023, e tem que renovar a fila de falha. Cooperação ainda, e a cooperação deve aprovar o Conselho de Ministros, a turma da cooperação Portugal-Timor-Leste para 2024-2028. O programa nem é objetivo a contribuir para o desenvolvimento sustentável Timor-Leste em que foca para a área prioridade de Sira no hall de intervenção e recluster-se principal Lima-Macanesan, desenvolvimento humano, Estado de Direito na boa governação, administração pública, finanças públicas na economia, juventude no emprego, oceano, Sira, sustentabilidade na infraestrutura. O programa nem incluímos eixo transversal Sira nessa igualdade de gênero, reforço sociedade civil na formação e alívio português, integrado e a área roto-roto, orçamento educativo Euro-Milhão de Ritual-Leste em Lima, no Simplemento e atinam Lima-Nelaran. Matheus Romário, bem-vindo a Semênios. E amém.